Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe vocês e o Espírito Santo, o guia de nosso Senhor Jesus Cristo, venha guiar os nossos pensamentos, a nossa meditação, venha guiar os nossos olhos espirituais para que os nossos olhos físicos possam enxergar a palavra de Deus, entendê-la em toda a sua extensão, toda a sua dimensão, para que o nosso ser venha resplandecer aqui na Terra, já no presente século, a imagem de Deus. A imagem de Deus. Você sabe que os olhos não se cansam de ver, não é verdade? Os olhos nunca se cansam de ver. Quanto mais as coisas mais maravilhosas que Deus tem feito nesse mundo, a gente contempla a natureza, a gente contempla uma criança, um recém-nascido, uma criança que vai desenvolvendo nos seus primeiros meses e anos, nos seus primeiros meses e anos, a gente contempla a grandeza de Deus. Pois é, mas você talvez não saiba que Deus, que Deus aprecia toda a sua criação. Ele vê e aprecia a sua criação. Eu imagino quando Deus fez Adão e Eva. Puxa, Adão e Eva eram perfeitos, perfeitíssimos, porque foram feitos a imagem, a imagem de Deus. Pela imagem dele, ele fez Adão e Eva. Agora você pode imaginar como eram belos aqueles dois, perfeitos, sem manchinha, sem pintinha, sem verruguinha, sem um defeito, nada, zero, perfeitos, assim como Deus é perfeito. E muita gente gostaria de ter um pouco mais de beleza, não é verdade? Muita gente investe na sua beleza, investe tudo para ficar um pouquinho mais belo. Mas você, amiga e amigo, precisa saber, você tem que saber essa verdade. Deus criou Adão e Eva perfeitos, eles eram lindíssimos, um casal perfeitíssimo. Mas o pecado, a desobediência, a rebeldia deles, tirou essa beleza. A beleza de Deus caiu e eles ficaram deteriorados. Eu diria feios, feios, quando eles deram a luz à rebeldia. Sabe quando a pessoa, por exemplo, você se pinta, você se arruma, você é mulher, você se investe na sua beleza, você vai no cabeleireiro, faz o cabelo, você se maquia e tal, e tal, e tal. Você coloca uma roupa bonita e tal. Então, você se olha no espelho e, puxa, eu estou tão bem, eu estou muito bem. As pessoas até elogiam você. Mas quando você, mesmo com aquele vestido, com aquele rosto, o mesmo rosto, belo, belíssimo, quando você se aborrece, quando você se ira, na mesma hora você fica feia. Você já reparou isso? Seus olhos ficam tristes, não é verdade? O seu semblante cai. Por quê? Porque você deu vazão à raiva, ao ódio, você deu vazão à ira, ao mal. Na mesma hora você ficou feia. Aí você tem que retocar tudo novamente, não é verdade? Fala a verdade. Especialmente, por exemplo, a pessoa está se arrumando, a noiva está se arrumando para o casamento, para encontrar com o noivo e, de repente, tem um aborrecimento. De repente acontece uma coisa, pronto. Toda a sua beleza cai por terra. Pois bem, Deus fez o homem perfeito. Ele o fez à sua imagem e semelhança. Pode imaginar? Você pode imaginar a beleza? Não, você não pode. Nem eu. Mas eu creio que eram, assim, insuperáveis. Mas o pecado, a desobediência fez perder essa beleza. E então o homem ficou feio, a mulher ficou feia, porque transgrediu a palavra de Deus, a lei de Deus. Mas, não fica triste, não. Essa beleza, Deus nos devolve. Jesus veio ao mundo, deu a vida dele, a sua beleza perfeita. Ele entregou para que pudesse carregar o nosso pecado, os nossos desgostos, as nossas tristezas, os nossos aborrecimentos, as nossas transgressões. Ele trouxe para si, ele agregou no seu corpo, ele ficou feio. Ele ficou completamente desfigurado. Jesus ficou desfigurado. Jesus era perfeito, lindo. Mas, quando ele agarrou o pecado da humanidade, ele ficou desfigurado. Foi o que aconteceu na cruz. Mas, quando ele ressuscitou, pronto. Aí, sim, retornou àquela fisionomia bela, à beleza de Deus, à imagem de Deus. E ele quer fazer isso com você. Ele quer fazer com todos nós. Não importa se você nasceu com defeito, nariz torto, um olho só, caolho, né? Se você nasceu cego, se você... Enfim, se você nasceu... Nasceu do jeito que você nasceu, tá aí. Você tá aí. Não importa como você nasceu. Se é feio, bonito, não importa. Mas, quando você recebe o Espírito Santo, que é o Espírito da alegria, que é o Espírito da paz, primeiro da paz, depois da alegria, Aí, volta a imagem, a primeira imagem de Adão e Eva. Porque a imagem de Deus faz passar pra você a imagem de uma pessoa divina. Essa imagem divina, você exterioriza, sem precisar o toque da mão humana. Naturalmente, você fica linda, lindo. Naturalmente. Porque a imagem de Deus faz você refletir em você. Quando a pessoa nasce do Espírito Santo, da água e do Espírito Santo, ela é espírito, ela é espiritual. Então, ela agarra a imagem de Deus. E é notória essa imagem. Nós vamos falar a respeito disso durante esse tempo e talvez amanhã. Mas o bacana é que Deus preza pela beleza. Você sabia disso? Você sabia que Deus tem um gosto apuradíssimo? Perfeito. Veja só, quando Deus, quando o povo de Israel pediu um rei, queria ter um rei igualzinho os outros povos. E Deus ficou triste, porque quem o dirigia era o próprio Deus, através dos profetas. Mas o povo queria um rei. Tá bom, você quer um rei? Deus foi buscar um rei para Israel. Adivinha que tipo de rei que Deus buscou para Israel, para representá-lo como rei de Israel. Adivinha como? Aqui está escrito na Bíblia que Saúl, Saúl, homem jovem, diz que ele era tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Você já imaginou? Saúl era um homem bonito, mas bonito mesmo. Saúl era um homem, eu diria, invejável, assim, na sua estrutura. Diz o texto, dá até um detalhezinho aqui. Diz que desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Quer dizer, ninguém havia em Israel, naqueles dias, tão belo quanto Saúl. Por que Deus escolheu a beleza? Por que escolheu esse homem belo? Por que Deus queria ser representado no rei de Israel? Deus queria ser representado por um homem que tivesse, pelo menos, traços da sua beleza, da sua imagem. Então, ele escolheu uma pessoa bonita, belo, bela. Você sabia disso? Ah, muita coisa você não sabe, mas você vai saber quando você der a Bíblia. Leia a Bíblia que você vai encontrar maravilhas, riquezas incalculáveis que vão ajudá-lo, ajudá-la a pensar de acordo com Deus. É isso mesmo. Lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2, fala sobre isso. Que Saúl era um homem jovem, que Saúl era um homem jovem, moço, e tão belo que entre os filhos de Israel, em todo o povo de Israel, não havia ninguém igual a ele. Bem, mas não é isso que eu vim aqui falar da beleza de sal. Eu só quero que você tenha noção de como Deus pensa a respeito de cada um de nós. Quando Jesus prometeu o Espírito Santo, ele, o Espírito Santo, nos guiaria em toda a verdade. Mas não só isso, não só nos guiaria, mas faria de nós uma fonte. Uma fonte de rios vivos, de águas vivas. Você já viu uma fonte? É linda. Jorra aquela água purinha, purinha, limpinha, limpinha. Chova, faça sol, não importa. A fonte está sempre jorrando água limpa, pura, das profundezas da terra. Pois bem, Deus, quando nos dá o Espírito Santo, ele nos dá o Espírito da beleza. E quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem uma beleza inimaginável, uma beleza espiritual, uma beleza divina. Porque o Espírito de Deus se apossa dela. E ela tem uma imagem amena, pacífica, alegre. O semblante da pessoa que tem o Espírito Santo é um semblante divino. Não precisa nem falar. A sua fisionomia já passa a presença de Deus. Isso tem que acontecer com todos os que recebem o Espírito Santo. Você, quando recebeu o Espírito Santo, não é pela beleza física que você vai ter. Mas, uma vez que você é uma cidadã do reino dos céus, então, os cidadãos do reino dos céus têm que ter uma expressão divina aqui na terra podre. Isso é a terra imunda, mas os filhos de Deus resplandecem. Os filhos de Deus exalam o perfume de Jesus. Os filhos de Deus carregam a imagem de Deus. Porque são filhos de Deus. Os filhos são a imagem dos pais, não é? Pois bem, não é assim? Talvez você tenha nascido com a imagem da sua mãe ou do seu pai, igual, enfim, traços da sua mãe, traços do seu pai. Não é assim? Pois bem, todos nós nascemos com os traços dos nossos pais. Imaginem o filho de Deus, uma filha de Deus. É muito forte isso. É glorioso demais. Então, você, amiga, você, amigo, que gosta de investir na sua beleza, na sua estrutura física, você trabalha lá na academia para ficar forte. Pois bem, Deus, quando desce, ou quando descer sobre você, mulher, homem, Ele vai fazer você carregar a imagem dEle aqui na terra. a imagem dEle fisicamente. Fisicamente, bispo? É fisicamente. Fisicamente. Olha só o que diz o texto sagrado. Olha só. Assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito perfeito, bonito, mas foi feito em alma vivente. E a alma, você sabe, alma é coração, é o sentimento, sensibilidade. Então, quando essa alma, quando essa alma é aborrecida, ela fica triste, caída. Quando essa alma está alegre, ela fica bonita. Quando essa alma está preocupada, essa alma fica, mostra essa preocupação, seus olhos mostram a preocupação. Adão foi feito alma vivente, quer dizer, alma que oscila, mas o último Adão, que é Jesus, referindo-se a Jesus, foi feito em espírito vivificante, quer dizer, espírito que dá vida, que transcende tudo que há nesse mundo da vida. Aí diz, o primeiro homem da terra foi Adão, Adão foi feito da terra, foi pó, era pó, o primeiro homem da terra é terreno, mas o segundo homem referindo-se a Jesus é do céu, é espírito. Então, assim como os homens, as pessoas terrenas são terrestres, o que vem do céu, o que nasce de Deus é celestial, celestial, celestial. Então, o que nasce da água e do Espírito Santo é celestial, não é extraterrestre, é celestial, é de vindo dos céus, vindo dos céus. então carrega obrigatoriamente carrega a imagem do celestial que é Deus. Então, eu explico outra vez, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, ela recebe o Espírito de Deus, o Espírito da paz. Esse Espírito de paz e da paz faz naturalmente haver alegria, porque todo ser humano, toda alma, todo ser humano quer paz, todo ser humano trabalha para ter paz, luta pela paz, a paz interior, não pela paz no mundo, mas pela paz interior, paz íntima. Quando ela recebe, quando ele recebe essa paz de Deus, que é o do Espírito de Deus, o Espírito Santo é o Espírito da paz. Então, quando ele recebe o Espírito da paz, imediatamente há um gozo na sua alma, um prazer, uma alegria indescritível. E, quando isso acontece, então a pessoa é feliz, ela é feliz dentro de si e ela estampa essa felicidade. Claro, quando a pessoa está feliz, ela estampa a felicidade. a pessoa, por exemplo, ganhou na loteria, ela vai gritar, pular de alegria, não é assim? Pois bem, quando a pessoa perde tudo na vida, ela vai ficar triste, vai ficar abatida, caída, o semblante muda. Então, o ser humano, o ser humano ou carrega a imagem do que é terrestre, da tristeza, da angústia, da dor, ou carrega a imagem do que é celestial. Qual é a diferença entre um e outro? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Ele dá força para a gente continuar na fé, mesmo nos momentos difíceis, nas horas amargas, dolorosas. O Espírito Santo está aqui, sustentando, consolando, confortando, de forma tal que a pessoa se renova dentro de si. Não é ela que se renova, mas o Espírito que está nela renova as suas forças e ela está sempre, sempre em paz consigo mesma e, sobretudo, com Deus. É a imagem de Deus. Você já deve ter notado, você que recebeu o Espírito Santo, você já deve ter notado a pessoa chegar e falar para você assim, olha, fulano, fulano, eu não sei, mas você passa tanta, tanta paz, você passa assim um ar tão feliz. Eu queria ter essa felicidade. Alguém já falou isso com você? Mas também você sabe que, se a pessoa não tem o Espírito Santo, a fisionomia dela estampa tristeza, falta de paz, conflitos íntimos, ansiedade, preocupações, nervosismo, não é? Não é mesmo? Então, quando ela tem, carrega isso dentro de si, a fisionomia dela é caída, é prostrada, ela deixou de ter a imagem de Deus para ter a imagem do que é terrestre, do ser humano nascido da carne. mas, quando ela encontra, tem um encontro pessoal com Jesus e ela é lavada dos seus pecados, Jesus faz ela uma nova criatura através do Espírito Santo, ela nasce de novo, nasce de novo, então, ela deixa de ser uma criatura terrena para ser uma criatura celestial. e aí a fisionomia dela estampa essa alegria à paz. Ela é alegria, ela é paz, ela é da paz e carrega a paz, porque o Espírito Santo, o Espírito da paz agora está nela. Deus quer que os seus filhos venham santificar o seu santo nome aqui na terra, através do seu caráter, através da pessoa ser uma pessoa diferenciada das demais. Ela não vive metida na orgia desse mundo, não, nas baladas, nas bebedeiras, enfim, na bagunça, na rebelião desse mundo. Não, a pessoa que tem o Espírito de Deus, ela procura o seu ninho onde todos, todos os que ali estão têm a presença de Deus. Então, uns curtem os outros com a presença de Deus. Como o pai rodeado dos seus filhos à volta da sua mesa e o pai tendo prazer de estar ali junto com os seus filhos. É isso que acontece quando a pessoa nasce do Espírito Santo. Quando ela nasce do Espírito Santo, ela passa a ter a imagem de Deus. E isso é notório. Todo mundo nota, tanto os terrenos quanto os celestiais. Quem é de Deus, quem tem o Espírito de Deus, tem esse discernimento espiritual. a gente conversa com muitas pessoas e a gente sabe quando a pessoa é nascida de Deus e quando a pessoa não é nascida de Deus. Quando a gente observa suas atitudes, suas pequenas atitudes, pequenos detalhes que identificam se a pessoa é ou não de Deus, se ela é celestial ou se ela é terrena. Bem, isso é o que eu tenho para dar para vocês por enquanto. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é claro, ela vai ser representante de Deus aqui na Terra. Então, ela tem que carregar a imagem do seu pai e assim carregando a imagem do seu pai no seu caráter, na sua fisionomia, na sua transparência, na sua perfeição de caráter, o nome do Senhor Jesus é santificado na vida dela. Isso vale mais do que um monte de louvores, cânticos, etc, etc, etc. Muita gente faz. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Amanhã falaremos mais, se assim Deus o permitir. Mas, por enquanto, fica aí a imagem de Deus e a imagem do que é terreno. Eu não sei qual é a imagem que você tem carregada, carregada. Eu não sei, eu só sei uma coisa, se você, se você tem a imagem de Deus, você entendeu perfeitamente o que eu falei. Se você não tem a imagem de Deus, se você não tem o entendimento de Deus, obviamente, você fica cheio de dúvidas, mas por que isso? Por que aquilo? Você tem que nascer de novo para poder entender a linguagem celestial e ter, possuir a imagem celestial, a imagem eterna. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, asombّr